Nesse momento, meus amados irmãos e irmãs, nós estamos caminhando para o final da nossa Assembleia. Eu quero agradecer a todos os pastores, consagrados, ordenados, membros, representantes da Igreja Local. Agradecer a Diretoria Regional, agradecer a Igreja em Caxias, o Conselho dessa Igreja, a Diretoria Administrativa, nos cedeu esse espaço, nos cedeu toda a parte aqui também instrumental, somou com a gente, a equipe da cozinha nos abençoou aí com o café da manhã, o almoço, o lanche. Muito obrigado. Toda a liderança dessa Igreja Local, todos os consagrados e membresia, muito obrigado. Queremos agradecer os ministérios, o Corpo Ministerial, Rio de Janeiro, Espírito Santo, o pastor Marinho, o pastor Alexandre, o pastor Evandro. Queremos agradecer toda a equipe aqui de apoio, que desde manhã, mas estamos trabalhando conosco, desde o começo aí do mês, alguns estão trabalhando desde o mês de abril, né? Para que essa Assembleia fosse realizada de forma virtual, né? Muito obrigado. O Ministério de Música e Arte, que tem nos ajudado muito. O Ministério de Comunicação, através da pessoa do pastor Jefferson, uma benção de Deus, né? O Ministério de Música e Arte é o pastor Sérgio Vaz, o Diácono, né? O Diácono Sérgio Vaz. Muito obrigado, Diácono. Agradecer, né? Os cantores, as cantoras, os músicos. E aqui não tem como a gente não destacar, né? Os dois filhos amados do nosso estimado amigo, que dormiu no Senhor, foi sepultado quinta-feira, que é o Ismael e a Mijane. Em luto, com dor na alma, no coração, mas vieram e estão conosco aqui até agora. Cantando, louvando o Senhor, se emocionando na presença de Deus. Muito obrigado, meninos. Muito obrigado, meninas. Que Deus continue abençoando vocês. Todos os músicos, todos os cantores, o pessoal aqui da parte da técnica, né? Tem muita gente aqui, uma galera muito especial. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de vocês. Que Deus continue abençoando vocês. E nós vamos, nesse momento, perguntar à comissão aqui se nós já temos o resultado. Ainda não. Então, eu quero convidar a igreja a orar nesse momento. Aí, antes da bênção apostólica, eu estou correndo mesmo aqui, né? Para a gente encerrar. A gente informa o resultado da eleição, tá bom? Vamos orar? Em nome de Jesus, você e da sua casa, nós aqui no templo da Igreja de Mente da Promessa em Caxias, transmitindo esse culto, né? Essa assembleia, essa live, que o Senhor continue abençoando vocês. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta assembleia, meu Deus. A assembleia 2021, exercício 2020. 2020 foi um ano diferente. Todos aqui já falaram. Mas a igreja passou por 2020 dando glórias a Deus. Nós respeitamos e glorificamos o teu nome pela tua soberania. Porque tudo isso nos sobreveio, porque o Senhor permitiu. O Senhor está no controle de todas as coisas. Diz o poeta, nem uma folha cai sem a tua permissão. E nós temos convicção disso, Pai. Então, nós te agradecemos por tudo. O cuidado, o cuidado, obrigado pela igreja, pelos pastores, pelos consagrados, ordenados, a membresia dessa igreja. Os novos convertidos, as pessoas que estão chegando na IAP, que estão chegando no corpo de Cristo. Muito obrigado. Agradecemos toda essa equipe de homens e de mulheres, jovens, adolescentes, que desde a manhã estão nos ajudando. Estão nos abençoando. De manhã uma equipe, agora outra. O Senhor tem sido conosco. Graças a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Continua abençoando, meu Deus, os teus filhos, as tuas filhas, através dos seus talentos, das suas habilidades. Que eles coloquem diante de ti, diante da tua presença. Sirvam o reino de Deus, através dos dons espirituais. Meu Deus, muito obrigado, meu Pai, pela certeza que nós temos da vida eterna. A certeza que nós temos, que o nosso nome está escrito no livro da vida. Meu Deus, muito obrigado por te conhecer, por te servir. Muito obrigado, meu Deus, por te amar. Nossa família, a família promessista. Esse povo abençoado. Essa família de Deus, né? Como diz a canção, né? Nós somos uma família abençoada. Nós somos adventistas da promessa. Graças a Deus. Deus, graças a Deus. É a canção aí do Marcos Teixeira. Nosso irmão aí, da IAP em São João de Meriti. Muito obrigado, Senhor, porque de fato, até aqui nos ajudou o Senhor. De fato, até aqui o Senhor nos sustentou, nos conduziu. E louvado, exaltado, seja o teu nome por isso. Concluo, meu Deus, te pedindo que o Senhor continue abençoando, cuidando das famílias enlutadas. Continue abençoando as famílias, Rio de Janeiro e Espírito Santo, em todo o Brasil, na área financeira. Sustenta, meu Pai. O Senhor sustentou até aqui. Continua sustentando. Guarda-nos do mal, do vírus. Guarda-nos de toda ação maligna, perversa. Perversa, de toda a malignidade, de toda a perversidade. Que o Senhor nos guarde. Que o Senhor nos proteja. Meu Deus, abençoa, em nome de Jesus, a nossa vida espiritual. Abençoa o nosso ministério. Abençoa a igreja local, meu Deus. A liderança local, Senhor. A diretoria, ali da igreja local. O conselho de cada igreja local. A membresia de cada igreja local. Que o Senhor continue cuidando da convenção, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Que o Senhor continue abençoando a diretoria geral, a convenção geral. Abençoando o pastor Igledeson, toda a equipe, o pastor Adel Milson. Cuida, meu Deus, dos administradores da tua igreja, Pai. Nós oramos também pelas autoridades do nosso país, meu Deus. Abençoa o legislativo. Abençoa o judiciário. Abençoa, meu Deus, o executivo. Abençoa o governador do nosso estado. Abençoa o prefeito dessa cidade de Caxias. Da cidade do Rio de Janeiro. E de todos os municípios do Brasil, meu Deus. Dá sabedoria a esses homens, meu Pai. Para pensar em ações, meu Deus, públicas. Em políticas que venham abençoar, meu Deus, os moradores da nossa nação. Abençoa o nosso país. Abençoa a nossa nação. Cuida da nossa família. Cuida do bairro. Cuida da cidade. Que possamos fazer diferença na cidade. Que possamos fazer diferença na rua que moramos. Na igreja que congregamos. Que o Senhor nos use. Que o Senhor nos abençoe. De uma maneira extraordinária. Para a honra e para a glória do Senhor. É o que nós te pedimos. E desde já agradecemos. E que o Senhor abençoe esse ano de 2021. 22, 23. Continua conduzindo a igreja, Pai. Até a tua volta, Senhor. Meu Deus, continua cuidando, protejendo. Como diz Esdra, o profeta. Com a tua boa mão. Que a tua mão poderosa. Esteja sobre cada família. Para proteger, para guardar. Que o teu Espírito Santo. Continue dirigindo. Cada vida. Cada igreja. É o que nós te pedimos. E agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Temos o resultado do último bloco. Bloco 5. Ponto 12. 133 sims. 3 nãos. Olha que legal, né? Uma assembleia demorada. A gente pede desculpa, viu, irmão? Viu, irmã? A gente não tem ainda a habilidade de enxugar. É uma demanda tão grande. E a gente acha importante o devocional, né? Até quem diga, tira o devocional, sua assembleia é mais rápida. É verdade. Mas, principalmente, depois do ano de 2020. Não fazermos uma devocional. Então, a gente pede perdão, pede desculpa pelo horário, né? Perdoe aí, em nome de Jesus, pelos erros. Perdoe em nome de Jesus. Vamos trabalhar para melhorar, né? Nós ainda estamos nos familiarizando com essas ferramentas. Os meninos são bons demais. Mas tem hora que essa parte técnica, ela é traiçoeira, né? A gente pensa em tudo. E, em cima da hora, acontece uma coisinha ou outra, né? Porque você depende de vários fatores, de várias situações. Então, nós agradecemos, porque até a última votação, nós temos uma votação expressiva, né? Muito obrigado. Que Deus continue abençoando vocês. Então, todos os pontos foram homologados. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus continue abençoando. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o infinito amor do nosso bondoso Deus e Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, esteja sobre todo o povo de Deus, aqui, em todo o Brasil e no mundo, hoje e para sempre. Vamos terminar louvando o Senhor.